Música Irmãos, o capítulo 5 da Constituição de Fé de Bates Minster fala sobre a providência de Deus. A providência de Deus é uma das obras de Deus. Os irmãos, lembrem quais são, a gente categorizando, quais são as obras de Deus. Os calvinistas gostam do número 5, 5 solas, 5 pontos do calvinismo. E quando falamos das obras de Deus, também podemos categorizar em 5 pontos. Decreto, criação, providência, redenção, consumação. Então, a gente sempre lembra desse detalhezinho. Decreto, criação, providência, redenção, consumação. Obviamente, o decreto, ele começa, ele é o início de tudo. Mas a criação, a criação, ela é chamada a existência. E ao existir, a providência dá o início, dá o início também. E aí, o decreto da redenção, o pacto da redenção, já começa a funcionar. Porque, para que o filho pudesse cumprir o propósito do pai, todas as coisas precisam ser chamadas da existência pela autoridade do verbo, pelo poder do verbo. Ok. Nós vamos tratar, então, das obras. Vamos tratar especificamente da providência. O capítulo 5 da nossa construção de fé, ela define o que é a providência de Deus. Eu tenho um aplicativo chamado Confi, não sei se os irmãos conhecem, bem prático. É bom que a gente anda com ele para cima e para baixo. Você tem celular, tem um smartphone e está ali ajudando. Existem outros, mas eu gosto desse daqui. Capítulo 1, parágrafo... Capítulo 5, parágrafo 1, diz assim. Pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade, misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Então, você tem aqui uma definição. No breve catecismo, o catecismo maior, ele usa apenas dois verbos para falar a respeito dos atos da providência. Você tem lá, preservação e governo. Deus preserva e Deus governa. Aqui, na construção de fé, ele usa a palavra sustentar, dirigir, dispor e governar. Você tem quatro palavras. Embora uma outra palavra não é usada aqui, mas ela está pressuposta, que é concorrer ou concursar. Ou correr com, interagir. Então, vamos lá. Didaticamente, para a gente poder ganhar tempo, nosso tempo está bem medido aqui, e a gente tem que almoçar, porque eu aprendi desde cedo, disse que saco, vazio não para em pé. Vamos, de forma bem didática, dividir aí. Novamente, cinco pontos. Eu falei, calvinista gosta de cinco pontos, né? Então, vamos lá. Quais são os atos da obra da providência? Então, seguindo, primeiro, o catecismo maior e também o breve catecismo, preservação ou preservar. Então, preservar, governar, dirigir, sustentar e concorrer. Ok? Lembrando que concorrer não é a ideia de competir. A gente usa no português, por vezes, como primeiro significado ou significado predominante, a ideia de concorrer como algo que está competindo. A concorrência está brava, né? Então, os rapazes, às vezes, estão interessados em alguma moça. A concorrência está brava. Está não. Você que está devagar mesmo. Então, a ideia de concorrência não é competição. A ideia de concorrência significa correr com, numa relação de compatibilidade. E aí nós vamos definir e trabalhar algumas dessas ideias, a partir, inclusive, de vários textos das escrituras. Vamos lá, primeiro. Primeiro ato dentro da providência, preservação. Deus cria todas as coisas e a preservação dEle, o fato dEle, então, fazer com que as coisas continuem e elas não se destruam, não se acabem. E, apesar de você ter algumas teorias que falam assim, olha, o universo está morrendo, né? Já deve ter fila dessa coisa aí. O universo está morrendo, o sol está morrendo. É verdade. É verdade. Tudo tem um prazo de validade. Tudo tem um prazo de validade. O nosso corpo, pós-queda, tem um prazo de validade. Os cientistas, eles escutem a questão de qual é o detalhezinho lá dos cromossomos. Esqueci como é aqueles pauzinhos que ficam lá, né? Que é cheio de pauzinho assim, né? Do cromossomo. Qual é daquele negocinho lá do DNA que ele define a longevidade? Bom, eu vi essa semana uma tartaruga, foto de uma tartaruga que tem 187 anos. Aquela tartaruga gigante. 187 anos, eu falei assim, gente do céu, né? E aí até o cara da foto falou assim, ó, essa tartaruga, ela nasceu em 1800 e troroló, né? Nisso, século retrasado. Essa tartaruga já viu, né? O surgimento do marxismo, o surgimento da psicologia, a queda, não sei das quantas, a queda da Prússia, a extinção de alguns países, né? A primeira guerra mundial, a segunda guerra mundial, o surgimento não sei do que, a União Soviética, a queda da União Soviética e não sei o que. E ainda não viu o Palmeiras ser campeão mundial. Mas tá lá, né? Tá gravando isso aí? Ó só, ó, desculpa aí os palmeirenses aí, tá? Eu sou São Paulino. Mas aí você tem esses detalhes. Mas assim, como que um animal desse consegue viver tanto tempo? Tanto tempo? Você tem algumas pessoas que chegam a 100, 110, 120. É raro, já tá ficando meio raro esse negócio. Apesar da faixa etária, né? A longevidade no Brasil ter aumentado, né? E por isso a preocupação, inclusive, com a Previdência, né? Porque o pessoal tá vivendo mais, logo vai ter um sobrepeso, né? Para o Estado. Não estou dizendo que os nossos irmãos, os nossos queridos que estão tendo longevidade, e nós vamos chegar lá com a graça de Deus, são pesos. Estou dizendo que esta é uma preocupação, porque economicamente falando, né? Vai ser um peso para o Estado. Economicamente falando, não estou dizendo como pessoa. Mas aí, a gente pergunta assim, por quê? Por quê? Aí algumas pessoas dizem, pastor, é verdade que lá nos primeiros capítulos de Gênesis, fulano vivia 600 anos, 800 anos, 900 anos. Vivia. Vivia. E o detalhe é, quando nós tivermos o nosso corpo restaurado como o corpo do Senhor, não haverá mais em nós, uma das coisas que vai acontecer no nosso corpo vai ser a recodificação da nossa genética. Um corpo glorificado, em que não haverá programação para o envelhecimento. O nosso corpo pós-queda, ele está programado para a decadência. Então, não há o mesmo processo, a mesma vitalidade, a mesma constituição, reconstituição, menanina, a questão, nada, nada mais. Nós estamos num processo de morte. Esse é o fato. Mas isso envolve a preservação. Então, a preservação, ela está, obviamente, ela não é uma preservação no sentido de sine qua non, independentemente de qualquer coisa. Não. É uma preservação que, agora, pós-queda, ela está sujeita à maldição de Deus. Então, a criação, ela persevera, ela geme. Romanos capítulo 8, né? A criação, ela suporta, então, a ideia de perseverança, de persistência, mas ela geme a queda, a vaidade, a nulidade, a falta de propósito que recaiu sobre ela. Ponto. Não voluntariamente, mas por causa daquele que impôs. Porque maldita é a terra, por tua causa. Está lá em Gênesis capítulo 3. Essa é a preservação. Então, esse assunto eu vou tratar mais rápido, porque a maior dificuldade é o concurso, é a concorrência, tá? Então, como o nosso tempo está meio curto, lá na primeira igreja eu tive que dar três aulas sobre a providência, né? E aí, a última, só sobre o concurso. Então, eu vou adiantar aqui, porque esses outros assuntos são mais tranquilos. Nós queremos que Deus preserva todas as coisas. Embora a lei, a segunda lei da termodinâmica, da física, diz o que mesmo? Se cair no Enem, já rodou, né? A segunda lei da termodinâmica diz o que? Que o corpo, ele perde energia, a energia, então, desestabiliza a matéria e a U, desgaste ou a perda de matéria. Então, por que você precisa trocar o pneu do seu carro a cada 30, 40 ou 50 mil? Depende da marca, obviamente, né? Se for chinês, até menos. Então, assim, se for japonês, era mais duradabilidade, né? Então, e aí, se for coreano, é meio, fica no meio termo, né? Sabe qual é a diferença do chinês, do japonês, do coreano? Diz que o chinês, ele copia tudo. O coreano, ele é esforçado em aprender com o japonês e o japonês é bonito. Essa é a diferença. Mas aí você tem a segunda lei da termodinâmica acontecendo dentro da preservação. E aí, por que preservação? Porque a lei da termodinâmica, ela é a evidência... O nosso corpo está sofrendo a lei da termodinâmica. O desgaste, a deterioração, a perda de energia, que inclusive o sol está tendo, né? É, na verdade, é um efeito do pecado sobre a preservação. Mas observe bem, a preservação ainda é um ato de soberania de Deus sobre a criação como providência dele. Bom, isso aqui é tranquilo, né? Preservação. Governo. Deus governa todas as coisas. Deus governa desde os grandes assos do universo. Governa a rotação da nossa galáxia. Deus governa tudo. Tem uma frase do, é esse Sprook, ele diz assim, se existisse apenas uma molécula no universo desgovernada, seria motivo de desespero. É verdade. Se existisse apenas uma molécula, uma desgovernada no universo, seria motivo de desespero. Porque, alguém assistiu um filme chamado Efeito Borboleta? Né? Que uma coisa vai causando... E é verdade. Todas as coisas estão interligadas. Tudo tem a ver com tudo. Tudo. Né? Então, todas as coisas têm relação de causa, efeito e alteração. Então, nós precisamos lembrar que o fato de Deus governar, e quando a Bíblia diz que Deus cuida de cada... Por isso que as Escrituras, elas deixam bem claro que Deus, Ele não está preocupado apenas com o grosso, com o geral. E os detalhes Ele deixa para nós, como os arminianos fazem, né? Não. Deus está cuidando de tudo. Salmo 139, verso 16, diz, Todos os nossos dias estão contados e determinados. Quando nenhum deles havia ainda. Deus, Ele sabe quantos fios de cabelo. Deus preocupa até com o fio do nosso cabelo. Deus preocupa com tudo. Com cada detalhe. E a gente fica assim, pensando que as coisas, elas vão acontecendo e... Ah, aconteceu. Alguns crentes para tentar fazer o papel de advogado de Deus, né? Como se Deus precisasse de advogados. Nada contra os advogados. Nós precisamos de vocês. Especialmente quando a gente tem algum processo a mover ou nos defender. Mas Deus não precisa de advogados, tá? Esse foi um dos primeiros textos que eu escrevi em 2006, 2004. Quando Ricardo Gondim, né? Teve aquele tsunami nas Filipinas, lembram? E devastou a costa da Ásia ali naquela região do Pacífico. E centenas, milhares de pessoas morreram. E foi uma catástrofe. E eu lembro que eu estava nos meus primeiros anos no pastorado. E Ricardo Gondim escreveu um texto no site. A internet estava começando naquela época. E ele escreveu, Deus sentou e chorou. Esse foi o texto. Ricardo Gondim, né? Teísmo aberto. Até então a gente não sabia o que era esse negócio no Brasil. E ele estava divulgando, já nos seus sermões. Mas isso era intra-igreja, não era online. Não havia esse universo internauta, né? Que a gente tem hoje. Hoje o pessoal está todo mundo conectado aí. É só botar um dedinho lá e compartilhar, compartilhar, compartilhar. E vira uma praga na internet. Então era uma coisa um pouquinho mais lenta. Mas já tinha internet em muitos lugares. E ele então escreve um texto. Deus sentou e chorou. E ele diz, olha, Deus estava ali assistindo e vendo e tal. O que o teísmo aberto, a heresia, essa heresia ensina? O arminianismo, o teísmo aberto é um passo além da heresia do arminianismo. Porque no arminianismo, segundo o arminianismo, Deus é soberano. Ele é Deus. Só que segundo o arminianismo, Deus decidiu, na sua sabedoria, dar ao homem uma capacidade, que se chama liberdade. E nessa liberdade, nessa decisão, Deus decidiu também limitar o seu poder. Isso é o arminianismo. Então Deus deu ao homem um poder e Deus decidiu limitar o uso do seu poder. Então por isso, Deus espera que o homem aja e reaja, para que Deus possa, depois do homem, agir. Então se o homem não quiser, Deus faz, Deus prepara a salvação, Deus manifesta o amor, Deus tem intenção de salvá-lo, mas se o homem não quiser, Deus não pode fazer, porque Deus como um gentil e educado cavaleiro, ele decidiu dar ao homem uma virtude e essa virtude não pode ser transgredida pelo próprio Deus, porque Deus decidiu limitar o uso do seu poder ao dar esse poder ao homem. Esse é o ensino do arminianismo. O openteísmo vai dar um passo a mais na heresia. O openteísmo vai dizer o seguinte, Deus não só limitou o seu poder, Deus decidiu limitar o seu conhecimento. Então Deus não sabe. Deus tem o que é chamado de possibilidades de saber, ou de contingências. As várias possibilidades. Então Deus sabe das várias possibilidades. Por exemplo, ao sair agora, findando a escola de Mikau, a minha intenção é ir para casa. Mas eu posso bater o carro, eu posso receber um convite para ir almoçar na casa de alguém, eu posso receber uma notícia que alguém da minha família morreu, e eu tenho que ir. Então existem várias contingências, existem várias possibilidades. Como nós, que não temos poder de onisciência, mas apenas sabemos que há possibilidades, Deus, Ele decidiu limitar o seu conhecimento, e Ele, como nós, apenas conhece as possibilidades. Essa é a heresia do openteísmo. E aí, Deus, Ele está conhecendo. E conforme Deus vai interagindo com o homem, com a criação, Ele vai agindo. Mas Ele depende dos eventos. Deus, Ele depende do homem. E aí, a preservação, e o governo dEle, é um governo de reação. Então depende da vox populi, depende da popularidade, depende da situação, porque Ele não tem, e Ele não pode, primeiro, porque Ele limitou o seu poder, e Ele limitou a sua onisciência, ou o seu conhecimento. E aí, tá bom? Perguntei? Ah, tá. Eu falei openteísmo? Ah, tá. Desculpa. Tá, desculpa. Desculpa. Openteísmo é teísmo aberto. Pronto. Estão só traduzindo. Porque o Google Translator, às vezes, não funciona. Então, openteísmo é o termo, é, teísmo aberto. Teísmo aberto, que é o termo usado em português. Aí, o que acontece? Você tem, então, obrigado, pastor, porque se não passa assim, o pastor mudou de assunto agora, né? Ele tá falando de um negócio, não muito falado, não falta transgressão, e diz que, diz que muito conhecimento também, é enfado, eclésio fala, é enfado canseiro, né? Verdade. Mas eu tô de férias, então, a gente tá descansando, né? Então, a gente tá descansando. Mas vamos lá. Então, governo. Governo de Deus, ele é um governo perfeito, sobre todas as coisas. Abra comigo, por favor, lá em Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 4. Profeta Daniel, capítulo 4. Verso 35. Deus, ele governa tudo, 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 as animálias, tudo, as aves do céu, tudo, tudo está sob o controle dele, né? Tudo existe pra glória dele. E aqui você tem Daniel, mencionando, o que na época era, o homem mais poderoso, do mundo, conhecido, naquela região, Nabucodonosor, que depois daquele momento de orgulho, e Deus tê-lo tornado uma besta, animalizado ele, Deus, na sua misericórdia, restaura-lhe a razão, e ele volta a ser um homem, né? Deixa de ser um animal, que literalmente vai pastar, né? E ele volta a razão, e quando ele volta a razão, vamos ler o verso 34, para o 35 ficar um pouco mais detalhado, Deus, então, faz com que ele, reconheça a grandeza do Senhor, dizendo assim, verso 34, Daniel 4, 34, 35, Mas ao fim daqueles dias, ou seja, daqueles dias ruins de maldição, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendiço o Altíssimo e louvei, e glorifiquei ao que vi para sempre, aí observe, cujo domínio, é sempre eterno, e cujo reino, é de geração, em geração, o maior monarca da terra, reconhecia que sobretudo, todos, em todas as épocas, Deus é o Senhor, verso 35, todos os moradores da terra, são por ele, reputados em, nada, por quê? Porque o poder de Deus, ninguém pode mensurar, e ninguém pode competir com ele, ele diz ainda, e segundo a sua vontade, ele opera, com o exército do céu, e os moradores da terra, e não há quem lhe possa, deter a mão, nem lhe dizer, que fazes, Isaías 40, que inclusive é citado, por, Paulo, em Romanos 11, 36 a 33, 33 a 36, mas vamos ler lá, Isaías 40, Isaías 40, começa no verso 12, Isaías 40, verso 12, quem na concha da sua mão, mediu as águas, e tomou a medida dos céus a palmos, quem recolheu, na terça parte de um efa, o pó da terra, e pesou os montes em romana, e os outeiros em balança de precisão, quem guiou o espírito do Senhor, ou como o seu conselheiro ensinou, ou com quem tomou ele conselho, para que lhe desse compreensão, quem instruiu na vereda o juízo, e lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho do entendimento, e assim, eis que as nações, são consideradas por ele, como um pingo, que cai de um balde, como um grão de pó na balança, as ilhas, são como o pó fino, que se levanta, quer dizer, a soberania dele, a grandeza dele, o governo dele, o Senhor e o Deus, sobre todas as coisas, aí você tem, verso 25, a quem pois me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o santo, ele é o Senhor, ele governa tudo, então ele preserva, e ele governa, todas as coisas, aí você tem, a declaração de Jesus, em Mateus 6, por que andeis ansiosos, pelo vestir, pelo comer, e aí ele vai chegar, um momento, que ele vai dizer assim, os gentios, é que se preocupam, com essas coisas, o vosso Pai Celeste, sabe, de que precisais, de todas elas, quando no capítulo 5, ele fala, sobre a persistência, da oração, ele ainda diz, vós que sois maus, sabeis fazer coisas, dar coisas, dar boas dádivas, aos vossos filhos, muito mais, o vosso Pai Celestial, vos dará, então, Deus, ele governa, todas as coisas, ele preserva, ele governa, todas as coisas, vamos lá, então, até aqui tudo tranquilo, que são assuntos, que nós temos, aceitação, sem dificuldade, né, preservação, governo, e agora, direção, por que que as coisas, acontecem, e elas podem, ter sentido, um carro, um homem, vem cá, bateu no outro, ah, foi fatalidade, fatalidade, quando a pessoa, diz isso, ela está dizendo o que? não tem sentido, não tem propósito, para nós, todas as coisas, tem direcionamento moral, tudo, tem direcionamento moral, porque Deus, quem começou, ele há de completar, até o dia de Cristo Jesus, e ele dá significado, a todas as coisas, tem um hino que a gente canta, um hino, é um cântico, é, a nossa tradução, embora a letra, ficou muito boa, mas ela não corresponde, exatamente, a letra em inglês, Deus enviou, seu filho amado, para nos salvar, e perdoar, na cruz morreu, pelos meus pecados, mas ressurgiu, e vivo com o Pai está, aí o refrão é, O refrão em inglês, ele diz assim, mais ou menos assim, porque ele vive, ele vive, e porque ele vive, a vida é digna, de ser vivida, então, mês de setembro, mês amarelo, mês do, da campanha contra suicídio, a gente fala assim, por que que as coisas acontecem, e tudo que acontece conosco, por mais que nos leve, ao desespero, a angústia, a desesperança, a falta de propósito, você não precisa se entregar, porque quando as pessoas, eu gosto quando vou conversar com um ímpio, ele diz assim, a vida é injusta, eu digo assim, é mesmo, é mesmo, como é que vocês falam, vocês falam, é mesmo, não, mesmo é carioca, eu falo é mesmo, você fala é mesmo, você come o S, eu como mesmo, eu sou mato grossenso, criado em Rondônia, eu falo é mesmo, vocês falam é mesmo, como? Vocês botam R ainda? Eita, pega, né, uns falam é mesmo, como é o S, outros falam é mesmo, e outros falam é mesmo, aí vai, aí dá, assim, é injusta mesmo, a vida não tem sentido, a vida não tem propósito, aí você lê o livro de Eclesiastes, já acha, é correr atrás do vento, a vida é injusta, por que? porque não há justiça em nós, e a nossa justiça é como trapo de imundícia, o Evangelho é a boa notícia, você quer ter vida justa? É Cristo, você quer que a sua vida faça sentido? É Cristo, você quer que a sua vida vale a pena ser vivida? É com Cristo, aí sim as coisas fazem diferença, e aí você tem, é, a preservação, o governo, e a direção, a direção, ela significa não somente que Deus vai conduzindo todas as coisas, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, a direção de Deus, as coisas, elas vão acontecendo, embora no momento e talvez nas circunstâncias, você faça assim, não faz sentido nenhum isso aqui, por que que Deus faz essas coisas? Semana passada, na terça-feira, um conhecido, meu, não posso dizer que é amigo, porque a gente não tem amizade, amizade, mas é a pessoa que a gente conhece, na terça-feira, ele enterrou o filho dele de nove anos, estava saindo, de viajante de carro, na Raposo Tavares, bateu o carro, ele foi parar na UTI, e ele conseguiu uma licença, do médico, com acompanhamento de um enfermeiro, para ir no funeral do filho dele de nove anos, aí você fala assim, aí um não crente, ele entra em desespero, e fala assim, a vida não tem sentido, aí algumas pessoas, perdem o sentido da vida, desistem de tratar da vida, desistem do trabalho, desistem, entram numa depressão profunda, outras pessoas, cometem suicídio, porque a vida não tem sentido, aí você ouve, filósofos existencialistas, como Alberto Camel, ou Jean Paul Sattler, ou Carl Jasper, esses infelizes, porta-voz de Satanás, eles vão dizer o seguinte, a vida não tem sentido, a existência não tem sentido, e aí obviamente, o existencialista vai dizer assim, você precisa justificar e validar a sua existência, aí você justifica através de prazer, de desespero, ou você vai cair no desespero, e viver na linha do desespero, ou você justifica a sua existência, através, aí vem a proposta, sexo, droga, ou rock and roll, e você ainda consegue afundar bastante, vai para o funk, funk, vai para o funk, aí pronto, aí ficou funk, ou linha do desespero, está tudo no mesmo nível, aí você tem, essas propostas, em que as pessoas, elas começam então, dizer, é vida louca, fulano é vida louca, é vida louca mesmo, porque não faz sentido, a vida não tem proposta, quando nós pensamos então, em termos de, direcionamento, todas as coisas, aí você lembra lá, Romanos 8, 17, porque aqueles que são, dirigidos, ou guiados pelo Espírito, são, filhos de Deus, nós temos a direção do Espírito, em tudo que acontece, para nós, tem significado, tem propósito, tem sentido, tem dignidade, mesmo quando Deus tira, quando Deus dá, quando Deus faz, e aí a gente lembra lá de Jó, né, Deus tira os bens, Deus tira os filhos, Deus mutila a alma de Jó, mas, Jó olha para Deus, e diz, o Senhor me deu, o Senhor me tomou, bendito seja o nome do Senhor, porque Jó, apesar de não entender, todos os detalhes, do propósito, da direção de Deus, Jó, ele sabia, que a existência dele, é viver, para a glória de Deus, é a glória de Deus, C.S. Lewis, ele tem uma frase, que eu gosto dela, ele diz assim, Deus usa o nosso sofrimento, como megafone, para fazer com que esse mundo surdo, ouça, ouça ele, então, a direção das coisas, são dessa forma, então você tem, desde situações simples, ou situações grandes, e tudo está sobre, a preservação, o governo, e a direção, a direção, ela dá significado, a direção, ela dá propósito, a direção, nos dá entendimento, e aí, o mesmo Romano, os 8, 28, que diz, todas as coisas cooperam, o verso 29, diz o que, mas aqueles, que de antemão, ele conheceu, ele também, os predestinou, para, aí a finalidade da direção, para serem, conformes, a imagem, de Cristo Jesus, se você, uma hora for, ou se você, está passando, por alguma situação, fala assim, eu não sei, porque que Deus, está fazendo isso, na minha vida, eu não sei, porque que meu filho, está assim, eu não sei, porque minha família, está assim, eu não sei, a resposta é, está lá, verso 29, para ser, conforme, a imagem de Cristo, para você, reagir, como Cristo reagiria, para você, amar, como Cristo amaria, para você, se submeter, e depender, do Pai, como Cristo, viveu, e dependeu, do Pai, para que você, possa vencer, em Cristo, como Cristo, venceu, todas as coisas, e todas as coisas, ele colocou, debaixo dos seus pés, e fazendo isso, verso, Efésios 1, 23, ele o deu, a igreja, tudo aquilo, por isso que os dons dele, são a igreja, ok, preservação, governo, direção, o outro é, sustento, Deus cuida, eis que foi, joelmoço, agora só velho, o que diz o salmista, e jamais viu o justo, ou a sua descendência, mendiga o pão, mas pastor, é possível que Deus, faça com que um dos seus filhos, vivem, viva, na linha da miséria, é, Jesus contou a história, do rico e do Lázaro, um era rico, ímpio, blasfemo, o outro, vivia a porta dele, com os cães, lambendo as suas feridas, que era assim, a expressão, cachorro, lamber a ferida do cara, assim, esse chegou, no limite da miséria, e, ambos morreram, mas observe bem, Deus sempre cuidou, é possível que Deus, use castigos temporais, como ele usou no antigo testamento, de fazer um cerco da Síria, em volta de Jerusalém, ao ponto das mulheres, falarem assim, hoje eu vou comer o meu filho, amanhã a gente come o seu, mas observe bem, essas são situações, em que Deus, ele pode, entregar um povo, um país, uma cidade, a, 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 situação assim, é verdade, mas são situações, que não envolvem, a, o padrão, normativo, da relação dele, com, o seu povo, da aliança, porque olha só, lembra das dez pragas, todas as dez pragas, chegaram, na casa dos egípcios, havia ovo e treva na terra, mas na casa dos filhos de Israel, havia luz, na noite em que os filhos morreram, os filhos da aliança, estavam celebrando, e comendo o cordeiro pascal, então Deus cuida, Deus preserva, Deus, Deus ele sustenta, você fala assim, eu já tive uma situação, eu estava lembrando hoje, estava vindo, falando até para as crianças, quando nós chegamos, em Porto Velho, a igreja, estava passando uma fase, muito ruim, Rebeca tinha três meses, dois meses, Rebeca tinha dois meses, a igreja foi pagar, meu primeiro salário, em março, nós chegamos, 15 de dezembro, eu fui receber, meu primeiro salário, em março, e graças a Deus, Deus nos deu, sempre sabedoria, para fazer uma poupança, uma gordurinha, mas chegou, e aí, os primeiros dias da Rebeca, ela não sabia o que era a fralda descartável, era a fralda de pano mesmo, e tinha que, e o guri faz, os primeiros meses, faz cocô para a Dedéu, olha a fábrica de cocô, aquele bichinho, e você troca, às vezes você está trocando, aí você fala assim, olha, você não coloca nem alfinete, já sujou, aí dura quanto é descartável, você fala assim, é a mesma coisa, você pegar assim, 10, 15 reais, já no lixo, né, aí você fala assim, rapaz, é muita coisa, uma das maiores alegrias, de quem é pai, né, depois do filho nascido, obviamente, com saúde, sendo abençoado por Deus, batizado, com o filho da aliança, é quando o bichinho fala assim, ele aprendeu a fazer cocô, aprendeu a pedir, para fazer cocô, aí você fala assim, vai, que economia, que benção, né, aí, é uma beleza, mas, a gente chegou lá, e aquela situação toda, e a gente estava, e um dia uma irmã chegou, com um pacote de fralda, para a gente, de presente, fala assim, que benção, e isso faz diferença, a gente fala assim, não tem, e às vezes Deus move algumas pessoas, e irmãos, algumas questões, uma aplicação bem prática, as pessoas falam assim, ah, nós somos sensacionistas, só mesmo, porque nós não cremos mais, nas revelações, nos dons, revelacionais, no dom, de milagres, mas, não significa, que nós não cremos, que um Deus, que o nosso Deus, ele, realize milagre hoje, então, que nós oramos, Senhor, cura, né, tem um presbítero, muito querido nosso, teve em nossa casa, agora, esse time chamado Albert, ele está agora, pelo segundo momento, tratando de câncer, de linfoma, segunda vez, e câncer de linfoma, linfoma é o que, que produz imunidade no corpo, e, e a gente ora, Senhor, cura, ele curou uma vez, e ele, no tratamento de câncer de linfoma, ele desenvolveu leucemia, dois câncer, numa pancada só, Deus curou ele da leucemia, e Deus curou ele do câncer de linfoma, e agora, a providência de Deus, quis que ele, novamente, desenvolvesse, câncer de linfoma, de novo, e nós vamos continuando, Senhor, cura, seja o teu querer, é o desejo, mais sincero, da nossa alma, mas nós dizemos, seja feita a tua vontade, e se o Senhor curar, vai ser motivo de alegria, e se o Senhor não curar, vai ser, o Senhor vai ser, o nosso motivo de alegria, quando Deus não nos dá, motivo de alegria, Ele é o motivo de alegria, Deus nos ensina a amá-lo, não porque Ele nos dá, mas porque Ele é, Ele se dá a nós, e Ele nos dá, para Ele mesmo, e para o Seu Filho, como nós já ouvimos no sermão, então, Deus Ele sustenta, Ele sustenta, sustenta, dele obviamente, a soberania de Deus, aquela matemática, a soberania de Deus, não anula, a responsabilidade humana, então, meu querido, trabalhe, estude, esforce, profissionalize, capacite, leia, aprenda, desenvolva, voluntaria, interaja, vá atrás, corra, mas saiba que é Deus, quem vai abrir portas, abre lá, por favor, Apocalipse capítulo 3, verso, 8, embora que o texto, tenha um contexto muito específico, mas é, aqui é expressa uma verdade, e a verdade é que Deus, é quem está no controle, Apocalipse 3, verso 8, conheça as tuas obras, ou seja, conheça o que é que você está fazendo, eis que tem o poço, diante de ti, uma porta aberta, a qual ninguém, pode fechar, porque foi Ele que abriu, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome, observa o final do verso 7, que abre, olha o verso 7 todo, ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave da vida, que abre, e ninguém fechará, e que fecha, e ninguém abrirá, então, você, vai fazer uma entrevista de emprego, sei lá, e não dá certo, ah, teve peixe, teve isso, é, pode ter tido mesmo, porque Deus usa, os atos maus, de homens maus, para cumprir o propósito dEle, vamos aprender, essa matemática aqui, Deus usa, atos maus, de homens maus, para cumprir o propósito dEle, Deus usa os atos bons, de homens maus, para cumprir o propósito dEle, Deus usa os atos maus, de homens crentes e bons, para cumprir o propósito dEle, e Deus usa os atos bons, de homens bons, homens crentes, para poder cumprir o propósito dEle, nada novo, essas coisas, elas vão acontecendo, agora, vai, e aí, no que isso nos ajuda? Primeiro lugar, a não nos amargurarmos Ah, fulano, não sei o que, foi peixe de fulano Ajudou fulano, me difamou, me prejudicou Deus, Deus não quis Ah, mas porque eu ia ser benção, eu ia ser mal Não, eu prefiro não dar esse tipo de racionalização Porque é especular em cima de coisa que não aconteceu Eu preciso dizer assim No que estou vivendo agora Deus tem manifestado a sua misericórdia E eu tenho vivido a bondade dele E Deus tem me dado a alegria de usar os meus dons Para servir a igreja, servir o reino Evangelizar as pessoas Ser instrumento de bênção E glorificar a Deus em tudo que eu estou fazendo Pronto Se eu ficar assim, vou ficar com raiva de fulano Vou ficar com mágoa de beltrano Vou ficar ressentindo de... Cada um Deus dará a paga Deus dará a retribuição Deus será misericordioso Deus será justo E é Ele, cabe a Ele Não a mim Julgar essas coisas Eu preciso vencer o meu pecado O pecado que cada um se vira lá Deus na sua misericórdia Então, direção Vamos lá Preservação Governo Sustento Ou direção E sustento O último ponto é Concorrência Uns gostam de falar o termo latino É concursos Né? Concursos Cursos no final Tá? O S Vai ficar mais bonito ainda Tá em latino Então assim, concorrência Outros preferem usar o termo de compatibilidade A compatibilidade de Deus O que é que tá lá em Filipenses 2.13 mesmo? Uma pausa pra eu dividir Filipenses 2.13 Eita, nós temos dois minutos só Falei que o assunto concursos E esse é o assunto mais difícil Hã? É É fácil de entender Difícil de compreender E as vezes um pouquinho mais difícil de aceitar Mas os crentes aceitam Né? Opa, senhor, se eu não aceitar Ah, meu irmão Então nós vamos falar de Jesus pra você Tá? Então, tá O que que tá escrito aí? Por favor, alguém leia Porque Deus é quem efetua em vós Tanto querer Como realizar Ele quem efetua em vós Tanto querer Como realizar A palavra efetuar No grego é Energeian Onde vem a palavra energia Ele quem potencializa Ele quem estimula Tá? Deus no compatibilismo Tem a... Compatibilismo Concursos Concorrência São palavras sinônimas Tem a ver com O que Deus faz Mais em nós Estimulando Freando Potencializando Ou dinamizando Para cumprir o propósito dele Isso aqui é a relação Soberania de Deus E responsabilidade Recentemente Agora Último mês Edições Vida Nova Lançou um livro De Richard Muller Tá? Richard Muller Tá escrito lá Mas lê Muller Bonito, né? Muller Então é Richard Muller O Ricardo Muller Né? Agora vai no Nordeste O Ricardo Muller Né? Aí Mas o Richard Muller O que que acontece? Eles publicaram esse livro Chamado Soberania de Deus E responsabilidade humana Esse livro Vale a pena Para quem quer Litar um pouquinho mais Sobre esse assunto Na relação Soberania E responsabilidade Soberania De Deus E responsabilidade humana E tem a ver com Como que Deus age E interage conosco Basicamente Nós podemos dizer Que há Inicialmente Duas formas De nós entendermos Simplificando Ou Deus ativa Deus estimula Ou Deus freia Ou Deus entrega Ou Deus Ele inibe O que acontece em nós E aí nós precisamos lembrar Por exemplo Exemplo de Deus Deus entregando Né? Lembra lá Quando Moisés É chamado Por Deus Uns vêm por dor Outros vêm por amor E Moisés foi por curiosidade Né? É por amor É por amor O pessoal gosta Muito de botar Deus Dentro do quadradinho Né? Ou o cara Vem por amor Ele vem Põe pela dor Não Uns vêm por curiosidade Outros vêm por causa da moça Vêm por causa do rapaz Vêm por causa da liturgia Vêm por causa do pregador Vêm Deus usa a diferença Né? Vem Vem Porque perdeu o endereço Uma vez eu estava Lá na primeira igreja Terminei o culto Visitante Eu falei assim Ah tem um visitante Que é Eu vim aqui porque Meu carro deu problema Aqui na frente Eu parei Entrei para participar do culto Aí Aí Não veio nem por amor Nem por dor Porque não tinha nada Para fazer mesmo Né? Para o carro quebrado E fazer o que? Tinha que participar Para o culto Então assim E aí Você tem A situação de De faraó Deus disse para Moisés Assim Vai Fala para faraó Tirar meu povo de lá Deixar meu povo ir E eu Não vou deixar Faraó Tirar o meu povo de lá Né? Aí alguém podia falar Senhor Senhor você está brincando comigo? Porque assim Eu vou lá Dar um recado desse Para o cara E o senhor está dizendo Que o senhor não vai deixar Mas é para eu ir Ou é para eu não ir? Me explica esse negócio aí Moisés Fala assim Não, então está bom Aí Moisés Da outra Desculpa Eu sou Eu tenho a língua pesada Eu não sei o que Né? Que é que começa tudo Mas aí Deus disse assim Vai E ele foi Quando ele foi O texto diz que Ao chegar lá E deixa meu povo ir Essa era a mensagem Deus O que o texto diz? E Deus Endureceu O coração De faraó A pergunta é Deus colocou Pecado No coração De faraó Deus colocou Incredulidade No coração De faraó Deus colocou Rebeldia No coração De faraó Não Tem um vaso Tem uma planta Para esse vaso Ter Umidade Ele ter Vida Qualidade A planta Poder usufruir Dos nutrientes Da terra Do adubo Do vaso O que a planta Precisa H2O Água Pum Se você não Colocar água Ali O que acontece Com a terra Do vaso Seca 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 E a planta Morre Deus Deus manifesta Sua bondade Deus faz Chover Sobre bons E maus Isso é a administração Da sua providência Tem nada a ver Com graça comum Tá Inclusive eu não creio Em graça comum É a administração Da sua providência Da sua providência A providência Dele E aí O que ele faz Com o faraó Foi Deus deixou De dar As delícias Dessa vida Deus deixou De dar A alegria Dessa vida Deus entregou Ele Para o coração Dele A ganância A inimizade O preconceito E os egípcios Eram absurdamente Racistas Lembra quando José O texto Dizia Naqueles dias Os judeus Os israelitas Não podiam comer Com os egípcios Porque eles tinham Nojo dos israelitas Eles eram racistas E Deus entregou Aquele homem Para o coração dele E ele endureceu Então Deus Quando Deus Quer endurecer alguém Ele não precisa fazer nada Não Ele faz o que? Tira Romanos 1 24 26 28 Alguém lê Rapidinho Aí para nós Romanos 1 24 Pula para o 26 E pula para o 28 Se a gente passar 10 minutos Não tem problema não pastor? Se as crianças precisarem vir Porque as vezes os professores Já Já Podem trazer Se a meninada chorar Aqui e tal Não preocupa não Porque da boca Dos pequeninos Deus suscita Perfeito louvor Né? Então e graças a Deus Ter choro no nosso meio Porque choro de criança Significa que a igreja Está crescendo Alguém lê por favor? Romanos 1 24 Por isso Deus entregou Tão Vamos A igreja Pela sua Conficência De seu próprio coração Para desonrarem Seu corpo Entre si 26 Por causa disso Desprezado De Deus O próprio Deus Os entregou A uma disposição De tal Informável Para praticarem Coisas Incomendentes Deus entregou Estes homens Para que Eles Nos seus pecados Se pervertessem Se destruíssem E caíssem Numa E estabelecessem Uma decadência Em que Eles Somente Eles Na sua culpa No seu remorso No seu desespero Eles Pudessem dizer assim Ninguém tem culpa disso Sou eu Eu que estou fazendo isso aqui E você não tem como dizer assim Foi Deus Que me Não Fui eu Fui entregue Para o meu próprio coração Uma aplicação Pastoral Bem prática Um dos motivos De oração Que a gente tem que fazer Para nós Inclusive como crentes Senhor Não Me entregue Para os desejos Do meu coração Você pode pensar assim Ah Terrível coisa Cair nas mãos De Deus Sim É verdade Deus Nos entregar Para os demônios É um negócio Ruim Satanás Pode fazer Esfolar E bagunçar Com a nossa vida Mas lá no final A gente vai olhar E falar assim Antes eu te conhecia Só de ouvir falar Agora os meus olhos Te veem Deus pode fazer E nos entregar Para homens Ímpios Ou crentes Que agem Com impiedade E a gente Poder dizer Senhor Salva-me Dos meus inimigos Que são mais fortes Do que eu Agora Se Deus nos entregar Para o nosso próprio coração A gente vai dizer assim Eu era como Um louco Eu era como Um cavalo E um jumento Sem cabresto E aí Além da vergonha Da tristeza Da perda Da alegria Da salvação Vem a gente olhar E falar assim Fui eu Que fiz tudo isso aqui Então Nós temos que lembrar De orar por isso Vamos Passar um exemplo aqui Deus pode Usar inclusive Dentro da relação De compatibilismo Ele agir Por exemplo Não há nenhuma dificuldade De a gente falar assim A irmã Qual é o nome da irmã? Valéria A irmã Valéria Fala assim Puxa vida Gostei tanto Pastor Évito Hoje a noite Eu vou trazer Um pudim Para ele Eu gosto de pudim Aí É Não mas O pastor vai levar E comer na casa O pastor cadena Aí tem que ser um pudim Que dá para nove pessoas Né Então não é Para qualquer pudim Assim não Aí a gente É Tá bom Aí alguém vai falar assim Ô minha irmã Foi Deus Que tocou no seu coração Que bem Assim eu Né Alguém tem alguma dificuldade Com isso? Nenhum Mas vamos dizer Se Deus pega E Na sua providência Ele pode endurecer O coração do Como é que chama? Jonathan E aí ele vira um Vantiliano Radical Aí pronto Não tem salvação Né Aí pronto Aí faz assim Aí vamos orar pelo irmão Né Porque Tá difícil Mas tá Mas vamos pensar Em outra situação Em que Deus usa Inclusive Demônios Para Instrumentalizar Gente Crente Crente Verdade Quando você Faz assim Fulano Tá sendo usado Por satanás Isso não é figura De linguagem Não Isso não é figura De linguagem Vamos lá Para 1º reis Capítulo 22 Eu não vou ler Todo o texto E não vou analisar Todo o texto Porque nosso tempo Já está extravasado Já passamos Nossos 10 minutos Vou resumir Aqui Reino do norte Reino do sul Separados Por causa daquela Bobeira de roboão Que detalhe Deus usou A dureza Do coração dele Entregou ele Para a insensatez dele Para ele fazer besteira Chegou lá Deu com dois Deu uma voadeira Com os dois pés Nos anciãos de Israel Eu é que mando aqui Eu sou mais duro Que meu pai Dividiu o reino A linhagem do norte Foi uma linhagem Muito tribulenta A dinastia dos reis Do norte Sempre tribulenta Homens pagãos Homens maus Os reis do sul Por causa do amor De Deus A Davi A aliança Que Deus estabeleceu Deus então Preservou uns reis Um pouquinho melhores Mas assim também Não era aquela Coca-Cola não E nem era aquela Cajuína de primeira Era um troço Em meio a boca também De vez em quando Mas aí o que acontece Você tem De repente Josafá e Acabe Perdão Eles se reúnem E falam assim Vamos juntar nós dois Fazer uma sociedade Conquistar as terras De Ramote e Leade Que é uma terra Plana Muita pastagem Vai dar para a gente Criar gado lá E uma região Muito cobiçada Vamos Acabe Dar essa proposta Aí Josafá Fala assim Vamos Vamos Dentro dos reis piedosos A guerra podia acontecer Em duas situações Ou Deus levantava Um profeta E dizia assim Vai guerreia Ou Deus falava direto Com a liderança Em som e visão Vai guerreia Ou O rei poderia Fazer assim Vamos consultar Um profeta Do senhor Se é a vontade Se é a vontade Dele de irmos Para a guerra Era outra Possibilidade Diante da proposta De Acabe Josafá fala assim Vamos procurar A vontade de Deus E aí O Acabe Traz os seus profetas Traz os seus profetas Os profetas dele lá E os profetas Poder Não é que os outros Não eram A questão Seja fiel Aí o Acabe Fala assim Ó Tem um caboclo aí Gosta dela não Chama Micaías Bichinho é ardido Ele só fala mal de mim Quer dizer Ainda Queimou a reputação do cara Chamou ele de maledicente Só fala mal de mim Não fala nada Aí ele pergunta Não tem um chama ele O mensageiro Verso 13 Vai até ele Chega lá e fala assim Micaías É para você ir lá Profetizar para o rei E seja Tua palavra Como a palavra De todos os profetas Do rei Seja boa Aí o Micaías É tão certo Como Deus viu E a palavra que ele me der Eu vou lá falar Quando ele chega lá O texto Verso 14 Verso É 15 Ele diz assim E vindo ele ao rei Micaías Este lhe perguntou Micaías Iremos a Ramote Leate A peleja Ou deixaremos de ir E ele respondeu Sobe E triunfarás Porque o Senhor A entregará Nas mãos do rei Observe bem Ele falou O que o rei Queria ouvir O texto Não nos dá Porque o texto É escrito Possivelmente Ele usou De um tonalidade De voz Que deu a entender Que ele estava sendo Irônico Você quer ir Vai 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 Pode ir Vai Né Né Só que aí Tanto é que o rei Verso 16 O rei lhe disse Quantas vezes te conjurarei Que não me fale Se não a verdade Em nome do Senhor Mas isso aqui é Josafá Ele entendeu Que ele não estava falando Assim É isso que É isso que a gente quer ouvir Mas Já que você não falou Mas não é isso Que você está falando Aí a resposta dele Verso 17 Eu vi Todo Israel Disperso pelos montes Como ovelhas Que não tem Pastor E disse o Senhor Estes não tem dono Cada um Torne em paz Para sua casa Aí O Acabe Fala assim Para Josafá Não te falei Que ele não fala Nada que presta a mim Ele está dizendo Que eu vou morrer Eu vou para uma guerra Eu vou morrer É isso mesmo Que ele tinha profetizado Aí A grande questão é Como Aí O Os Edequias É que era o líder Dos profetas Se rebelou Como Deus está falando Por você O mesmo Espírito Que fala Por você Fala por mim Olha só Verso 20 Ao verso 23 Compatibilismo Em que Deus Usa a instrumentalidade De um demônio E observe bem Isso não é Possessão demoníaca O descompromisso Com a verdade A falta Do temor Do Senhor Seguido Do temor De homens E a perversão Da justiça Faz com que Nós nos tornamos Nos tornemos Susceptíveis A operação Do erro Quando nós perdemos O zelo Pela verdade Nós nos tornamos Susceptíveis A sermos Instrumentos Da operação Do erro Foi isso que aconteceu Micaías Verso 19 Prosseguiu Ouve Pois a palavra Do Senhor Viu o Senhor Assentado No seu trono E todo o exército Do céu Estava junto a ele A sua direita E a sua esquerda Linguais De aqueles Que são a favor E aqueles Que são contra Perguntou o Senhor Quem enganará Acabe Para que Suba E caia Em Ramote De Leade Então olha só Deus havia Predeterminado Eu quero matar Acabe Quem é que vai lá Anunciar para ele Para ele morrer Para eu matar ele Um dizia Dessa maneira E o outro De outro Quer dizer Tantos os anjos Quanto os demônios Estavam lá assim De agora Então Verso 21 Saiu um espírito E se apresentou Diante do Senhor E disse Eu o enganarei De certeza aqui Que não era um anjo Do Senhor não Perguntou-lhe o Senhor Com o que? Verso 22 Respondeu ele Sairei E serei Espírito Mentiroso Na boca De todos Os seus Profetas Disse o Senhor Tu O enganarás E ainda Prevalecerás Sai E faz-o Assim Ele quer Ouvir mentira Eu vou mandar Quem fale Mentira Para ele Os profetas Não tem zelo Pela verdade Eles vão ser Instrumentos Da mentira E quem vai Operar a mentira Na boca deles Um demônio Não vai ser O Espírito Senhor Eis que o Senhor Pôs o Espírito Mentiroso Na boca De todos Estes Teus Profetas E o Senhor Falou Que é mal Contra ti Falou Que é mal O que? Falou mentira Que você queria Você queria Me falar mentira Deus proveu A mentira Que você queria Isso aqui Tem a ver Com Concursos Deus pode fazer Isso de forma Direta Então concurso Lembra Deus pode fazer Estimulando virtudes Porque é ele Que efetua em vós Tanto querer Como realizar Tiago 1 17 Toda boa dádiva Todo dom perfeito Vem do alto Do paz da luz Em quem não há Variação Nem mudança Deus pode também Tirar a sua bondade A sua providência Cuidado Conosco E nos entregar Para a dureza Do nosso coração E Deus pode também Terceiro lugar Dentro do concorso Da concorrência Ou compatibilismo Usar a instrumentalidade De demônios Mas em que situação? Onde falta O zelo e o amor Pela Verdade Pela palavra Falta O temor do Senhor E o temor de homens Que inclusive Os profetas aqui Bajulando Acabe Temendo mais Acabe Do que a Deus Foram entregues Para que eles Fizessem Essas Essas situações Aí Vamos lá Vamos lá Providência mesmo O que? Preservação Governo Direção Sustento E Concursos Ou concorrência Ou compatibilismo Vamos pegar o exemplo Aqui para fechar Nossa aula Acabe Ouviu a profecia E falou assim Eu não sou besta Não Né? Seguro morreu de velho Nós vamos para a guerra Nós vamos para a guerra Pegou o soldado dele E falou assim Vem cá Camargo Veste minha maradura Eu vou vestir a sua Eu vou pôr uma carruagem Mais simples E você Vai usar Minha carruagem Carruagem real Enquanto ele estava Vindo para a guerra Observe bem O rei da Síria Verso 31 Disse assim Deram ordem Aos 32 capitães Dos seus carros Dizendo Não pelejareis Nem contra pequeno Nem contra grande Mas Somente Contra o rei de Israel Ó Não é para desperdiçar Flecha em ninguém Não é para dar uma facada Em ninguém Nós que vocês olhamos assim Aquele ali acabe É para matar ele Quem subirá E matará acabe Para mim Diz o Senhor Deus dispõe o coração De um rei ímpio Direcionando inclusive As intenções Do coração dele Contra acabe Exclusivamente Contra acabe Acabe Vou dar o golpe em Deus Vou botar o Soldado comum Para poder vestir Minha armadura Eu vou vestir a armadura dele Pego uma carruagem Mais simples Boto ele na minha Pronto Tudo vai dar certo E aí Quando eles vão para guerra Os soldados Da Síria Olham a carruagem De Josafá E falam Lá o rei E tum Atrás dele E Josafá Eu não sou acabe não Eu não sou acabe não E corre Aí ele fala Não é acabe não É Josafá Larga para lá Quando eles estão voltando Quando eles estão voltando Porque o exército Foi atrás A capa está lá No meio do soldado raso dele Em cima da carruagem Desse tamanho assim Soldado da Síria Rapaz que tédio Tem esse negócio aqui O que nós vamos Nós andamos Quatrocentos quilômetros Até aqui a pé Eu não vou dar uma flechadinha Ele olhou para cá Olhou para lá Pegou a flecha dele Entesou a arco dele No léu Entesou ao acaso Mas a tradução não é muito feliz Ao acaso Sem a direção Ele não estava mirando em ninguém Falou assim Ninguém está vendo Tchau Né A flecha Estava o exército inteiro Estava o exército inteiro De acabe aqui A flecha Acabe Aí ele Ai fui atingido Me tira daqui Tirou dali Morreu de hemorragia Sangrou até morrer Não teve combate Não deu-se Uma flechada Além dessa E o único que morreu Foi Acabe Concursos Providência de Deus Ninguém precisou morrer Além deles Preservação Governo Direção Sustento Concursos É assim que Deus Na sua providência Cuida da nossa vida Cuida da nossa vida Amém A sua guests Dorme Different Cap É A minha Legenda por Sônia Ruberti